Qual é, rapaziada? Chegou aqui O microzinho novo Dapschau, kachau É isso, tô fazendo aquele unboxing bem chato, tá? Só pra mostrar pra vocês, aqui é o novo monitor Tá precisando muito É, rapaziada, assim vem a caixa Acabei de abrir, mudei, peguei o celular ali Dei o certificado, cadê o certificado? Mano, certificado aqui, ó Do card, né? Falando aqui, ó A mãe do Steer É uma safada de qualidade, ó Tá certíssimo, pichão Fontezinha 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 de 600 watts Bronze Se fosse prato, seria do Michael Um plaquinho de rede 3 mega E aí Hum, aqui é uma nova, não tá vendo? Ah, louco Hum Uma nova espécie de projetar, vai ser as principais dúvidas do usuário Caramba, tem um Ressalhando seu computador Cabo de energia Caralho, até pra remover a proteção Hum, proteção elétrica Periféricos, papapá Porque os escondores são os melhores do Brasil Não sei Beleza, pichão Hum Aqui Ah, nossa HDzinho Nossa ventoinha Super masculino Nossa ventoinha Ok Isso aqui Que que é isso aqui, pô Vamos colocar um carro Ok Isto aqui Ah, eu comprei alguma coisa, agora eu esqueci Não vou nem ver então Ok Uma régua Uma régua também Ela tá conectando de forma segura Vamos usar um cavalo Ah, lindinha Ah, que belezurinha Que belezurinha Que fofinha Que lindinha Optimus Prime aqui, ó Sempre tem um olho, né, cara Aqui, né Hum, hum Essa flaquinha mãe Prime, sei lá o que Blá, blá, blá Ah, tá bom Beleza Aqui que tá O menos importante Óbvio, né, claro Espero que eu comprei as caixas só Aqui é pra ficar, mas não é? É Duas RAM, de 8 Ou seja, 16GB Dá pra lá Tchau Aqui tá Aqui tá o gabinete Cara Tem uns Bagulhinho aqui Tá Eu vou Vou puxar isso aqui Essa aqui É a caixa que veio Que tava dentro dessa caixa Monitor Aqui tá O amiguinho Beleza Pai Pai Vou rasgar isso aqui Pai Esse aqui é o micro Ainda com as proteções, né Tem as ventoinhas aqui Ahhhh Esse bicho aqui, se não me engano Esse azul É o 3.0 Normalmente Não sei É só alguém de idade É assim mesmo Você tá De boa Pra botar um dos melhores Jogos ali Pra ver se ele realmente Vou ser bom e potente Vocês querem ver então? Meu Deus Agora Agora o canal vai pra frente Agora ele faltaria Vai bombar